Daerim do Forró, volume 1 Alô, meu pai Agripino E a minha mãe Nilva Na fazenda Altonesa Aquele abraço Canal Chega CDs No Youtube O Moral de Paratinga Baia Alô, moçada, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar Alô, galera, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá É meu passinho quente que eu agora vou atacar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada, e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá E é meu passinho quente que eu daí me vou tocar Alô, moçada, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar Alô, galera, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá É meu passinho quente que eu agora vou atacar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá E é meu passinho quente que eu daí me vou tocar Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Você jurava que eu era tudo Que me amava e sempre ia ser fiel Você jurou ser um amor profundo Que era lindo como um bar e o céu Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor profundo A minha vida foi um aprendiz Só sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Contato para show Eu não deixava de faltar amor Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Não sei por que você me deixou Não sei por que você me deixou Não sei por que você me deixou Eu fui convidado pra tocar naquele farrazão Eu tô aqui do farrazão Eu tô aqui do farrazão Eu tô aqui do farrazão E a galera toda a hora Animava quando a sampauninha toca Eu tô com a guitarra Foi convidado pra tocar naquele porra, só E outro aqui pra rolar gostoso, outro aqui pra rolar o bom E a galera toda hora animava quando a São Paulo ia tocar junto com a guitarra Já era dia, o sol tava nascendo, o pó tava comendo e ninguém queria ir embora Já era dia, o sol tava nascendo, a mulherada me chamando pra tocar em toda hora Mas que trembão, mas que trembão, mas que trembão é o tal do porrazão Mas que trembão, mas que trembão, mas que trembão tá que eu não saio lá Foi convidado pra tocar naquele porra, só E outro aqui pra rolar gostoso, outro aqui pra rolar o bom E a galera toda hora animava quando a São Paulo ia tocar junto com a guitarra Foi convidado pra tocar naquele porra, só E outro aqui pra rolar gostoso, outro aqui pra rolar o bom E a galera toda hora animava quando a São Paulo ia tocar junto com a guitarra Foi convidado pra tocar naquele porra, só E outro aqui pra rolar gostoso, outro aqui pra rolar o bom E a galera toda hora animava quando a São Paulo ia tocar junto com a guitarra Já era dia, o sol tava nascendo, o pó tava comendo e ninguém queria ir embora Já era dia, o sol tava nascendo, a mulherada me chamando pra tocar em toda hora Mas que trembão, mas que trembão, mas que trembão, é o tal do porrazão Mas que trembão, mas que trembão, mas que trembão, tá que eu não saio, não fui convidado pra tocar em aquele porrazão Eita que porra gostoso, eita que porra do bom, e a galera toda hora animada quando a Santana me ataca Eita que porra gostoso, eita que porra do bom, e a galera toda hora animada quando a Santana me ataca E a minha filha, Juliana Tô namorando uma menina aguentosa, ela é bonita, ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina aguentosa, ela é bonita, ela é muito carinhosa Mas se eu saio pro forró, ela disse que eu não vou só Se eu falar que vou prombar, ela manda se arrombar Se eu tomar uma cerveja, logo ela chega e vira mesa Mas quando então casar com ela, só faz amor que é uma beleza A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na mesa, não só pra acabar na cama Tô namorando uma menina aguentosa, ela é bonita, ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina aguentosa, ela é bonita, ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina aguentosa, ela é bonita, ela é muito carinhosa Mas se eu saio pro forró, ela disse que eu não vou só Se eu falar que vou prombar, ela manda se arrombar Se eu tomar uma cerveja, logo ela chega e vira mesa Mas quando então casar com ela, só faz amor que é uma beleza A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma coisa que se ama Começa lá na mesa, não só vai acabar na cama Daerindo Forró, volume 1 E essa vai pro meu produtor Éder Machado, é N Produções Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Se for pra vocês a gente toca a noite inteira Nós não dá bobeira pra essa mulherada Vamos dançar pra lá e pra cá Nesse pancadão até o dia clarear Se for pra vocês a gente toca a noite inteira Nós não dá bobeira pra essa mulherada Vamos dançar pra lá e pra cá Nesse pancadão até o dia clarear Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Se for pra vocês a gente toca a noite inteira Nós não dá bobeira pra essa mulherada Vamos dançar pra lá e pra cá Vamos dançar pra lá e pra cá Nesse pancadão até o dia clarear Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Vem, 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 daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 agitando essa galera com muito prazer Daerindo Forró, volume 1 E essa vai especialmente aos meus amigos e parentes Na cidade de Goianga Aquele abraço Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco Tênis de maluco e eu tô todo piradão Não quero é confusão, eu quero é curtição Eu quero uma gatinha, gente boa, meu irmão Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco Tênis de maluco e eu sou ando piradão Não quero é confusão Eu quero uma gatinha, gente boa, meu irmão Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, rebolar Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, requebrar Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, rebolar Eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco, tênis de maluco, eu tô todo piradão Não quero é confusão, eu quero é petição, eu quero uma gatinha, gente boa, meu irmão Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco, tênis de maluco, eu sou ano piradão Não quero é confusão, eu quero uma gatinha, gente boa, meu irmão Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Olha que eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Olha que eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Daerim do forró, volume 1 Alô, meu amigo, Eber Machado, E.M. Produções Se tá o forró tocando aqui no meio do salão, a galera tá dançando na maior agitação Se tá a pancada do teclado, da guitarra e a produção O B.A. que está batendo, chega aí, estremece o chão Alô galera, vamos beber, que hoje a parra é nossa, eu vou botar é pra moer Que eu quero ver Se tá o forró tocando aqui no meio do salão, a galera tá dançando na maior agitação Se tá a pancada do teclado, da guitarra e a produção O B.A. que está batendo, chega aí, estremece o chão Se tá o forró tocando aqui no meio do salão, a galera tá dançando na maior agitação Se tá a pancada do teclado, da guitarra e a produção O B.A. que está batendo, chega aí, estremece o chão Alô galera, vamos beber, que hoje a parra é nossa, eu vou botar é pra moer Alô galera, vamos beber, que hoje a parra é nossa, eu vou botar é pra moer Dança menina, que eu quero ver, que eu vou botar é pra moer Dança menina, que eu quero ver Dança menina, que eu quero ver 639-9222-8069 7 e 9 de semana, tô no meio da galera Tô maior astral, curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão 7 e 9 de semana, tô no meio da galera Tô maior astral, curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão 8 e 9 de semana, tô no meio da galera 8 e 9 de semana, tô no meio da galera Chate o randeirão, a rocha arrasta o pé nos quatro cantos Salão, eu boto o povo pra moer Dá só no meu swing até o dia amanhecer Opa! Pessoal pesado, hein! 8 e 9 de semana, tô no meio da galera Tô maior astral, curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão Tairinho do forroz, a pisada é essa Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de porró, quem disse de vestir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Olha, levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de porró, quem gosta de curtir Quem gosta de porró, quem disse de vestir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô lacrado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo E vou me divertir, beber pra comemorar Levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de gostir, quem gosta de porró Quem disse de vestir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de porró Quem gosta de curtir, quem gosta de porró Quem disse de vestir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Vou me de vestir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar E joga lá pra cima, gosta de rapariga Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar E vou me de vestir e beber pra comemorar Eu bebo, 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 bebo Porra, caramba do meu papo diz, olha nós aí Nairim do forró, a pisada é essa Pisa, pisa Eu vou selar no meu cavalo, cansa minhas espanhas Eu vou pra vaquejada, vou derrubar doi agora No meu cavalo, alazão, faço a minha inscrição Loco, tu anunciou que chegou a minha hora Mas como o boi tá no jiquinho, meu cavalo fica doido Quando chegar na faixa, só se vê o poeirão Loco, tu diga logo se valeu, boi E a mulherada grita se vai querer, irmão Loco, tu diga logo se valeu, boi E a mulherada grita se vai querer, bom Ei, raqueiro, cabra desmantelado Vem na luta, só corre, tô vaquejado Ei, raqueiro, cabra desmantelado Derruba o boi pra alegar a mulherada Ei, raqueiro, cabra desmantelado Vem na luta, só corre, tô vaquejado Ei, raqueiro, cabra desmantelado Derruba o boi pra alegar a mulherada Eu vou selar o meu cavalo Chegou a minha hora Mas como o boi tá no jiquinho, meu cavalo fica doido Quando chegar na faixa, só se vê o poeirão Loco, tu diga logo se valeu, boi E a mulherada grita se vai querer, irmão Loco, tu diga logo se valeu, boi E a mulherada grita se vai querer, irmão Ei, raqueiro, cabra desmantelado Vem na luta, só corre, tô vaquejado Ei, raqueiro, cabra desmantelado Derruba o boi pra alegar a mulherada Ei, raqueiro, cabra desmantelado Vem na luta, só corre, tô vaquejado Ei, raqueiro, cabra desmantelado Derruba o boi pra alegar a mulherada Dairim do Forró A pisada é essa Opa! B.S. Estúdio gravando tudo ao vivo, hein? A noção de humoral A mão deixou Pisa, pisa Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o Dairim que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei todo gravão Já tá tudo preparado Hoje é seta-feira, é dia de zoeira e de tomar gelada Já fechei com as meninas no posto em gasolina, já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas e vou tocar darim de novo, é pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-malas e vou tocar darim de novo, é pra ninguém ficar parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é seta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar o darim que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, hoje é seta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é seta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o darim que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é seta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei todo gravão, já tá tudo preparado Hoje é seta-feira, é dia de zoeira e de tomar gelada Já fechei com as meninas no posto em gasolina, já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas e vou tocar o darim de novo, é pra ninguém ficar parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é seta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar o darim que hoje eu vou beber Hoje é seta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Bairinho do forró, a pisada é essa Você jurava que eu era tudo Quem me amava e sempre ia ser fião Você jurou ser um amor profundo Quem era lindo como o mar e o céu Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor flagabundo A minha vida foi um aprendiz Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Contato para show Eu sempre sonhava ter você comigo Eu sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor flagabundo A minha vida foi um aprendiz Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Dairim do Forró A avisada é nessa Contato para show 639-9222-8069 Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão E do embalo do forró Eu gosto do que minha Chate e randeirão A rocha arrasta a perna Só tu canta o salão Eu boto o povo pra moer Da só no meu swing até o dia amanhecer Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão E do embalo do forró Eu gosto do que minha Chate e randeirão A rocha arrasta a perna Nos corta o canto do salão Eu boto o povo pra moer Da só no meu swing até o dia amanhecer Daíringo forró A pisada é essa Oh, paixão Pensa, pensa Pensa, pensa Pena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Pena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Te dei amor Te dei carinho Te dei de tudo, só que agora eu tô sozinho Você jurou Você jurou Também pra mim Também pra mim Que eu era o homem de você Viver junto Berê, berê, bará, bará, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou farra, ia Berê, berê, bará, bará, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou farra, ia Berê, berê, bará, bará, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou farra, ia Bará, bará, berê, berê, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou beber Morena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Morena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Te dei amor, te dei carinho Te dei de tudo, só que agora eu tô sozinho Você jurou, amei pra mim Que eu era o homem de você viver juntinho Te dei amor, te dei carinho Te dei de tudo, só que agora eu tô sozinho Você jurou, amei pra mim Que eu era o homem de você viver juntinho Berê, berê Bará, bará Eu vou pra vaquejada vou curtir Eu vou pra vaquejada vou curtir Eu vou pra vaquejada vou curtir Dairim do Forró, a pisada é essa É sexta-feira, galera da bebedeira Hoje tem forró, tem swing, tem zoeira Todos balançando, todos requebrando É pisada nova e hoje aqui tá bom demais Tem um passo pra frente, tem um passo pra trás Bote a mão na cabeça, eu vou mostrar como é que faz Tem um passo pra frente, tem um passo pra trás Bote a mão na cabeça, eu vou mostrar como é que faz Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro Forró, Forró, Zá Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro Forró, Forró, Zá Olha, requebra, requebra, requebra pra mim Quero que você requebra, requebra, requebra pra mim Quero que você requebra, requebra pra mim É sexta-feira, galera da bebedeira Hoje tem forró, tem swing, tem zoeira Todos balançando, todos requebrando É pisada nova e hoje aqui tá bom demais Tem um passo pra frente, tem um passo pra trás Bote a mão na cabeça, eu vou mostrar como é que faz Tem um passo pra frente, tem um passo pra trás Bote a mão na cabeça, eu vou mostrar como é que faz Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro Forró, Forró, Zá Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro Forró, Forró, Zá Olha, requebra, requebra, requebra pra mim Quero que você requebra pra ti Olha, requebra, requebra, requebra pra mim E quero que você requeça babatinho de mim Pere, perê, perê, para, pá, pá, pá Bote a mão no joelho e jogue o bubú pro ar Bote a mão no joelho e jogue o bubú pro ar Daíringo Forró, a pisada é essa Vai rebolando, hein? Só pisar, ela tá do jeito Que o Daíringo gosta Cabelos penteados e pinces no umbigo Só anda de moto, tomando isso e redebo Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Mas ela tá do jeito Que o Daíringo gosta Cabelos penteados e pinces no umbigo Só anda de moto, tomando isso e redebo Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Contato para show 63992228069 Ela tá do jeito que o daí me gosta Cabelos penteado e pinces no umbigo Só anda de moto, tá mano e se rei de bu Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Mas ela tá do jeito que o daí me gosta Cabelos penteado e pinces no umbigo Só anda de moto, tá mano e se rei de bu Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra balançar o bumbum Dairim Goforró, a pisada é essa Contato para show, 63992228069 Minha casa está vazia Só falta você Vem curar minha paixão Estou com medo de morrer Quando chega a madrugada Fico sentado na cama Pensando naquele amor Que com o outro foi embora Aqui nessa cama fria Estou cansado de deitar Se ela não volta pra mim Vai ser difícil de aguentar Se você estiver me ouvindo Me perdoe por favor Volte pra Runa sumir E agora eu vou te dar valor Minha casa está vazia Minha casa está vazia Minha casa está vazia Só falta você Minha casa está vazia 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 Está vazia Minha casa está vazia Minha casa está vazia Daerindo Forró, volume 1 Simbora ir com mais galera forrozeira Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Dança loirinha, é quebra moreninha E dança a noite inteira balançando o abundinho Com copo de uísque eu vou chegando e vou entrando A mulherada grita, quem tá chocando Com copo de uísque eu vou chegando e vou entrando A mulherada grita, quem tá chocando É o Daíne do Forró, tocando a noite inteira pra você descer suor É o Daíne do Forró, tocando a noite inteira pra você descer suor Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Dança loirinha, é quebra moreninha E dança a noite inteira balançando o abundinho Com copo de uísque eu vou chegando e vou entrando A mulherada grita, quem tá chocando Com copo de uísque eu vou chegando e vou entrando A mulherada grita, quem tá chocando É o Daíne do Forró, tocando a noite inteira pra você descer suor É o Daíne do Forró, tocando a noite inteira pra você descer suor Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Se você gosta de forró, vem dançar Venha com o Chico, Daíne vai tocar Daíne do Forró, a pisada é essa Oh, paixão E essa vai pra galera que puxa aí, ó O Daíne do Forró Meti meu telefone e liguei pra você Mas você não atende pra gente se ver Estou sofrendo daqui logo por você Passei a noite toda pensando em você Não sei o que eu faço pra te convencer E sou o cara certo pra te dar prazer Mas acredita, amor, que eu só amo você Mas se você não quer eu vou compreender E no seu telefone eu não vou mais ligar Já tô no avião pronto pra viajar Só daqui a seis meses que eu vou voltar Preciso de um tempo para me entender Que do dia pra noite eu perdi você E nem mais ligação você quis aprender Contato para show Meia três nove nove dois 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 oito zero meia nove Peguei meu telefone e liguei pra você Mas você não atende pra gente se ver Estou sofrendo daqui logo por você Passei a noite toda pensando em você Não sei o que eu faço pra te convencer E sou o cara certo pra te dar prazer Mas acredita, amor, que eu só amo você Mas se você não quer eu vou compreender E no seu telefone eu não vou mais ligar Já tô no avião pronto pra viajar Só daqui a seis meses que eu vou voltar Preciso de um tempo para me entender Que do dia pra noite eu perdi você E nem mais ligação você quis aprender E nem mais ligação você quis aprender E nem mais ligação você quis aprender Preciso de um tempo para me entender Que do dia pra noite eu perdi você E nem mais ligação você quis aprender Daerindo forró volume 1 Alô galera de Pouso Alto, vamos curtir forró A minha mulher diz que não me quer mais, já está procurando o outro rapaz A minha mulher diz que não me quer mais, já está procurando o outro rapaz Mas pra ela se encontrar, tem que se cuidar, ir ao salão e arrumar Arrumar o cabelo e maquiar, pra ficar bonita por onde eu dar Mas pra ela se encontrar, tem que se cuidar, ir no salão e arrumar Arrumar o cabelo e maquiar, pra ficar bonita por onde eu dar Você tem que pegar e se cuidar, fim de semana e passear Você tem que pegar e se cuidar mais, fim de semana e ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar melhor, fim de semana e pro forró Você tem que pegar e se cuidar mais, fim de semana e ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar mais, fim de semana e pro forró A minha mulher diz que não me quer mais, já está procurando o outro rapaz A minha mulher diz que não me quer mais, já está procurando o outro rapaz Mas pra ela se encontrar, tem que se cuidar, ir ao salão e arrumar Arrumar o cabelo e maquiar, pra ficar bonita por onde eu dar Mas pra ela se encontrar, tem que se cuidar, ir no salão e arrumar Arrumar o cabelo e maquiar, pra ficar bonita por onde eu dar Você tem que pegar e se cuidar, fim de semana e passear Você tem que pegar e se cuidar mais, fim de semana e ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar melhor, fim de semana e pro forró Você tem que pegar e se cuidar mais, fim de semana e ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar melhor, fim de semana e pro forró Sairem do forró, volume 1 E essa que é pra aqueles apaixonados, que estão bebendo numa mesa de bar Minha mulher me deixou Ela arrumou, eu não sei por qual razão Ela arrumou as suas balas, encontrou sua passagem e embarcou no ruzão Ela arrumou as suas balas, encontrou sua passagem e embarcou no ruzão Eu não sei por qual razão, oh oh, da nossa separação A gente não teve briga, eu não sei por qual motivo, ela tomou essa decisão A gente não teve briga, eu não sei por qual motivo, ela tomou essa decisão Acordei de manhã, oh oh, chorando e chamando seu nome E peguei o telefone e liguei logo pra ela, fez sinal de um outro homem Ela prendeu o telefone, oh oh, chorando ela disse assim Não precisa me ligar, porque eu não vou voltar, eu estou muito bem aqui Não precisa me ligar, porque eu não vou voltar, eu estou muito bem aqui Quando eu estava contigo, você disse que eu em sua vida estava sendo um partido Agora que eu já estou com outro, você deve me ligando, dizendo que está arrependido Por favor, mamãe, ligue mais, eu não quero ouvir sua voz, agora nem pro telefone Aqui pra mim está bom demais, estou dormindo abraçada e beijando outro homem Aqui pra mim está bom demais, estou dormindo abraçada e beijando outro homem Aqui pra mim está bom demais, estou dormindo abraçada e liate a roupa Que estava me ligado e beijindoiese Mas, nós, maciçamos quando o meu paul e abraçada, eu não sei mais Aí aadura da ele meia, estágon de um homem E aí, eu acho que sim, não sei, não sei isso Então, vamos lá no situação com tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.